Olá, tudo bem? Estou aqui estacionado e observando em time-lapse. Time-lapse nada mais é do que esses vídeos em velocidade super alterada, beleza? Rápido pra caramba, ou seja, observa aí as nuvens rapidamente se movimentando pelo céu. Então eu aproveito a oportunidade e peço pra você que se inscreva no canal, deixe seu like e pode comentar à vontade. Querendo também, pode compartilhar que não tem problema algum. Eu vou apenas narrar o que eu estou vendo nesse momento. Está ventando demais na cidade nesse momento, no local onde eu estou. Se você aumentar um pouquinho o zoom na tela, você vai observar também que as árvores estão se movimentando demais devido ao vento. E agora vem um ônibus passando aqui à frente, já acabou de ver aí esse ônibus. Ali à frente mais um carro e também aqui você verá mais algumas pessoas se movimentando à direita. Estão ali pra fazer alguma entrega do Mercado Livre, mas as pessoas não saíram. E então a galerinha ficou ali encostada, passando mais um carro vermelho aqui à frente agora. Um cachorrinho lá, passou pro lado, passou pro outro e desce a rua e o outro carro passa à sua esquerda. Ah, cachorrinho rápido, hein? Correu demais. Agora começam também, depois de passar esse ônibus, caíram algumas gotas de chuva por aqui. Porque já começa a chover em Boituva, muita chuva na cidade de Boituva. Pois é, as nuvens escuras já estavam prevendo que trariam chuva pra cidade nesse momento. E agora você vê, caindo aí no vidro do carro, muita água, caindo as primeiras partículas de água. Lógico, tem que ter água nesse mundo também. Quem sobrevive sem água? Ninguém. De vez em quando o limpador passa pra tirar um pouquinho do excesso. Mas é muita água caindo. E eu volto novamente a pedir pra vocês, se está me acompanhando até aqui, vai deixar o seu like. Vai também comentar e eu fico por aqui porque é muita água caindo do céu. Eu não vou suportar ficar aqui aguardando também, tá bom? Até a próxima com mais um vídeo do canal Ruas de Boituva. Um canal que mostra algumas coisas da nossa querida cidade de Boituva. E hoje é um dia de muita chuva. Hoje é dia de chuva na cidade. Tchau, gente. Até a próxima com Ruas de Boituva.